Nós vamos passar rapidamente pelos diferentes tipos de cristãos da forma como nós os classificamos. Nós vamos passar mais tempo nos evangélicos e nos pentecostais. Tudo isso está no atlas do cristianismo global. E vocês têm que lembrar da auto-identificação. Quem se identifica como cristão é um cristão. É um direito humano. Nós não podemos interferir nisso. No atlas eles falam sobre seis grandes tradições. Vocês reconhecem católicos, protestantes, ortodoxos. Eles fizeram uma mudança e ele vai nos falar daqui a pouco. E aí existem trezentas tradições menores. Luteranos, presbiterianos, batistas. Quarenta-um mil denominações. Que agora são quarenta-cinco mil denominações. E mais ou menos cinco milhões de congregações. E lembrem que na tradição católica e ortodoxa. Eles usam as paróquias. O modelo de paróquias. E essas geralmente são muito grandes. Ao passo que protestantes e independentes geralmente têm congregações menores. Então nós vamos dar uma olhada geral aqui. São os cristãos num todo. E aí nas suas seis grandes tradições. Observem que os católicos eram quase a metade há cem anos atrás. E ainda continuam quase a metade. Duas grandes mudanças. Os independentes. Muito pequenos em 1910. E muito grandes em 2010. Ele vai definir os independentes em uns minutos. E os ortodoxos. Uma mudança significativa. 20% em 1910. Só 12%. 20% em 1910. Somente 12% em 2010. Para os ortodoxos. Esse foi o século de perseguição e sofrimento. Sob o comunismo e outras formas. Digo. Então você pode olhar a distribuição dessas grandes tradições em 1910. Esse aí representa a maioria dessas grandes tradições nesses países. Então é bem simples. Católico. Dominância católica. Dominância ortodoxa. Protestante. Dominância protestante. Anglicano. E anglicano, né? Oceania. Ok. Mas por país. Cem anos depois. Agora os independentes são os maiores na China e nos Estados Unidos. E em alguns outros lugares. E agora, por exemplo, na Austrália. Os católicos são maiores que os anglicanos. Mas nós temos um mapa mais detalhado por província. para os Estados. E você vê que os independentes estão se espalhando. Os católicos estão se espalhando. Os independentes. Os ortodoxos. E os independentes são maiores em Texas. Olha, e é em Texas onde você tem a maior concentração dos independentes. E os cristãos marginais que nós tivemos no Atlas dos Mormons. O único lugar em que eles são a maioria em Utah e Idaho. Marginal Christians é um cristãos à margem que nós vamos tentar definir. Mormons, por exemplo, estão maiores ali na Utah. Então vocês podem estudar isso em algum momento. Nós vamos tentar definir daqui a um minuto. Ok. Estes aí são as mudanças, então, que a gente teve por região. Olha a grande diferença ali, a maior variedade que existe na América Latina. E na mesma forma, a América do Norte era principalmente protestante e agora está muito mais misturada. E também algumas mudanças na África. Nós vamos dar toda essa apresentação para vocês. Ok. Então vocês podem olhar neles mais tarde. Ok. Anglicanos. Os anglicanos. Você conhece os anglicanos? Deixe-me ver aqui rápido. O que aconteceu com a minha... Bom, os anglicanos começaram na Inglaterra. Então nós sabemos que os anglicanos começaram na Inglaterra. E as pessoas falam que eles começaram no ano 67. Sim. Quando alguém veio de Roma e presteu o Gospelo na Inglaterra. E os primeiros pessoas ingleses eram cristãos. Ah, algumas pessoas acham que eles começaram no ano 67. Quando as primeiras pessoas de Roma chegaram na Inglaterra e levaram o Evangelho. Outras pessoas contam da história de Henrique VIII. Que quis se divorciar de sua esposa. E aí ele se une à Reforma. Mas o importante é a gente perceber que hoje é muito diverso o anglicanismo no mundo. E a maior mudança para os anglicanos. Você vê a Europa, quase toda na Europa, em 1910. Em 1910 a concentração estava na Europa. Olha a África agora. E isso hoje é um grande desafio para a igreja anglicana. Olha os independentes. Os independentes são grupos que eles saíram, romperam de igrejas católicas, de igrejas protestantes e também de igrejas ortodoxas. A maioria está ali na África. Mas hoje eles estão no mundo inteiro. Existe uma variedade muito grande dentro dessa categoria. E a igreja de Kumbongo, no Congo, é uma dessas igrejas. Por muitos anos eles o consideravam o Messias. Mas aí eles começaram a ler a Bíblia com outros cristãos. Aí eles viraram cada vez mais ortodoxos. E eles aí entraram no Conselho Mundial de Igrejas. É muito difícil defini-los. Os independentes começaram principalmente na América do Norte. E agora estão no mundo inteiro. Então, tudo isso mudou em 100 anos. Então, os ortodoxos, a gente sabe que começaram muito no passado. Mas existe uma variedade muito grande dentro dos ortodoxos, principalmente por causa da nacionalidade. Então, os gregos, os russos, os búlgaros e por aí vai. Eles estavam em grande maioria na Rússia, na Europa. Mas eles começaram a crescer na África. E aí começaram a se engajar em trabalho missionário na África. Mas a maioria ainda está na Rússia. E lembra que durante esses 100 anos existiu o comunismo. Então, eles sofreram uma grande queda. Mas, de repente, eles começaram a crescer grandemente. Aí você pode comprar um livro que é A Ressurreição da Igreja na Albânia. Porque a igreja ortodoxa morre, mas ela depois ressuscita. Protestantes, que nós conhecemos. Isso é uma igreja no sul da Índia. Então, nós estamos muito familiarizados com os presbyterianos, os batistas aqui no grupo. Mas existem os menonitas e muitos outros que começam com a letra M. Então, tem os morávios, tem os menonitas, tem os metodistas, vários que começam com a letra M. E também, para os protestantes, houve uma grande mudança. Para a maioria na Europa. Para estar no mundo inteiro. Olha como que eles estão distribuídos, bem distribuídos do mundo inteiro. Então, hoje é realmente uma fé global. E aí, os católicos, vocês sabem. Existe uma grande variedade de católicos ao redor do mundo. E também, como os anglicanos, os católicos estão sofrendo uma mudança na questão demográfica. E aí, por exemplo, nesses gráficos. Novamente, a maioria estava na Europa em 1910. Mas olha agora. Então, onde o Papa veio? Por que eles não iam escolher um Pope da América Latina? Um Papa, né? Papa, sim. Me Pope. Me Pope. Ok. Ok, então, agora eu quero a Gina para chegar. Nós queremos falar sobre Evangelicals e Pentecostais. Agora nós vamos falar um pouco dos Evangelicos e os Pentecostais. Então, este é um livro novo livro. Acabou saiu para a Aliança Evangelical Mundial. Esse é um livro que saiu do forno da Aliança Evangelical Mundial. É o primeiro manual sobre Evangelicals. Nós temos, por exemplo, Intercessão Mundial, que é um ótimo manual de oração. Mas este aqui é um manual que tem outro tipo de informações. Incluindo um excelente artigo de Gina sobre como contar os números de evangélicos. Lembra que ela ama a metodologia. Então, eu espero que este livro seja traduzido em português, espanhol e por aí. Tem uma versão, tem uma versão, tem uma versão do Amazon. Tem uma versão, tem uma versão do Amazon. Ok, bom, isso é legal. Sim, vamos deixar essa. Ok, desculpe-me. Perdão-me. Não, isso é um... Perdão-me. Em alguns minutos eu vou voltar. Eu apenas escrevi um artigo neste livro, em um jornal sobre como contar os Pentecostais. E ele escreveu um artigo para este outro livro, em como contar o número de Pentecostais. E nós gostaríamos de comparar notas com vocês sobre o Brasil, porque o Brasil é um dos países mais importantes para ambos os Evangelicals e os Pentecostais. Eu adoraria comparar os meus números com os de vocês no Brasil, porque o Brasil é um país onde tem muitos Pentecostais. O Brasil é um dos Evangelicals e os Evangelicals e os Evangelicals. Sim, sim. Você pode dizer que é um dos Evangelicals. Evangelicals. Você vai fazer a distinção? Eu quero que você faça agora. Ok, então você vai falar sobre os que se convidam à Comissão Grande? Gente, existe uma situação de tradução agora que eu vou ter que explicar para vocês. Nós estamos falando de evangélicos. Aqui porque eles estão falando a palavra evangélicos. Só que, na tradução, eles estão se referindo a evangélicais. Ótimo. Então, por isso que eu vou explicar. Quando em português a gente fala evangélico, a gente está se referindo a crente. Todo mundo é crente. Os evangélicos... É, o cristão que não é católico, não é ortodoxo, que não é crente. Na apresentação deles, quando eles usarem a palavra evangélicos, seriam os evangélicais que serão, dos crentes, aqueles que têm um compromisso com a Grande Comissão. Então, deixa eu explicar. Quando a gente fala de conceituação em metodologia, cada país vai ter um conceito de evangélico. Eu só estou querendo dizer que, para os americanos, a ideia de evangélico é diferente da ideia que o brasileiro tem de quem é evangélico. Então, quando você lê evangélico em inglês, não significa evangélico que a gente tem. E eles vão fazer essa diferenciação agora. Só isso. Eu não falei ainda e já estou em problema. Nem falei ainda e já estou... Já tem problema aqui para mim. Eu já me desculpe. Eu sei, estou terminada. O tempo está chegando. O que eu estou dizendo é que, em inglês, quando você diz que evangélico é o mesmo, isso é uma das coisas mais difíceis para a gente, que é essa questão da tradução desses nomes em outras línguas, português, espanhol. Então, nós estamos abertos para sugestões, se vocês têm alguma. Então, as bases para contar os evangélicais, isso aqui, seriam as estatísticas denominacionais. Mas existem termos importantes que a gente precisa falar antes de a gente entrar nesse caso. A primeira é o que significa um cristão filiado, arrolado. Um cristão filiado, um cristão arrolado, é um cristão que é membro de uma denominação. É uma membresia oficial, seu nome está lá no hall, está lá na lista. O segundo são os cristãos não filiados. Cristãos que não são membros oficiais de uma denominação. Você vai à igreja, você está envolvido, mas você nunca se tornou membro daquela igreja. Mas existe também a filiação denominacional, que significa uma membresia oficial. Assim como nos missionários existem os oficiais e os não oficiais, acontece a mesma coisa nas estatísticas denominacionais. Então, nós identificamos quatro maneiras principais de contar o número desses evangelicais. E todas essas quatro maneiras têm base nas estatísticas denominacionais. O primeiro são os evangelicais, que são membros de igrejas 100% evangelicais. O segundo são os cristãos que são evangelicais em não 100% evangelicais. Os outros são os cristãos evangelicais, que são membros de igrejas que não são 100% evangelicais. O terceiro é um novo termo que nós chamamos de evangélicos não filiados, os evangelicais não filiados. E o quarto é os evangelicais pela teologia, por aquilo que eles acreditam. Nós vamos falar de cada um desses. A primeira, 100% das denominações evangélicas. No banco de dados deles, cada denominação recebe um código de acordo com sua denominação. Se, por exemplo, aquela denominação ela faz parte de um conselho, então ela é uma denominação evangelical. Por exemplo, a Aliança Evangélica Mundial. Ou, por exemplo, a Aliança Evangélica Brasiliana. Pode ser alguma aliança, qualquer conselho global ou um conselho local. Se eu usar esse método, existem 150 milhões desses evangelicais no mundo. E a maioria deles são protestantes. A maioria deles seria, por exemplo, a Assembleia de Deus no Brasil. Mas os cinco mais populosos, com mais números, a gente percebe que eles estão espalhados no mundo inteiro. O segundo método seria os não 100% denominações evangélicais. No nosso banco de dados, cada denominação evangélical tem uma porcentagem de não-evangélicais neles. Eu sei que isso é difícil. Então, esse caso é o seguinte. É aquele evangelical que está numa denominação não-evangelical, mas se você conversar com ele, ele se identifica como evangelical. E esses números, eles são verificados com líderes-chave em cada denominação. Por exemplo, você vai ter uma denominação que é 50% evangélical. Ou 85% evangélical. Qualquer porcentagem. E é verdade que essas são estimativas bem gerais. Se você adicionar o primeiro, juntar o primeiro com o segundo método, há cerca de 285 evangelicals no mundo. Milhões? Milhões. 285 milhões. Então, se somar esses dois primeiros métodos, existem 285 milhões desses evangelicais no mundo inteiro. E as denominações nesta categoria incluem protestantes, independentes e anglicanos. Então, por exemplo, algumas denominações, protestantes, algumas independentes, algumas católicas estão dentro desse grupo. Aqui a gente não está falando só sobre protestantes, a gente está falando muito além dos protestantes. A terceira categoria são os evangelicais não-filiados. E a gente pensou a importância de criar essa categoria por causa de duas tendências que eles têm observado dentro desse movimento. as pessoas que marcam que eles não são religiosos nos censos não necessariamente são agnósticos ou ateus. Então, as pessoas que marcam que não são religiosos podem ser religiosos ou cristãos. Algumas pessoas que vão falar não-religiosos na verdade podem ser cristãos. Se identificariam como cristãos. O segundo tendência que a gente vê são de cristãos que frequentam hoje as igrejas e os cultos mas não são membros. Eu não sou um membro oficial da minha igreja mas eu vou eu sou ativo ele me vejo como cristão. E aí a gente percebe que essa tendência está se tornando cada vez mais popular, comum. Então, sob, com base nessas duas observações então eles têm uma fórmula matemática para chegar ao número desses não-filiados. então, se nós adicionarmos o primeiro, o segundo e o terceiro método juntos você chega ao número desses evangelicais no mundo que nós achamos que é o mais correto o mais preciso que seria 300 milhões. A quarta maneira de descontar o número desses evangelicais seria usando teologia. Esse aí é o método que, por exemplo, a Intercessão Mundial usa. A Intercessão Mundial tenta encontrar pessoas ao redor do mundo que têm certas características evangélicas evangélicais. Seja eles podem se identificar auto-identificar como evangélicais ou não. É baseado no que o historiador David Bamington diz. O quadrilátero de Bamington isso aí que vem direto do livro da Intercessão Mundial. A primeira seria a morte de Jesus na cruz e a ressurreição. A segunda seria a experiência de conversão. A terceira é a centralidade da Bíblia na sua vida. E o quarto seria o compromisso com o testemunho. O quão ativo você está em testemunhar? Se eu usar essa definição, Intercessão Mundial me fala que existe 545 milhões de evangelicais no mundo. Mais do que nós falamos. Se nós formos comparar então esses dois, eles são o banco de dados do cristianismo global. A Intercessão Mundial seria teologia e nós do base de dados cristãos nós usamos auto-identificação. O que a gente observa que a discrepância maior vai se encontrar no sul global. Onde também o evangelicalismo é mais difícil de se contar. Se nós compararmos esses dois métodos nos Estados Unidos a diferença vai ser de 44 milhões. No Brasil seria 22 milhões. E os outros seriam China, Nigéria e Índia. das oito maiores discrepâncias entre os dois métodos são predominantes africanos e americanas e americanas. Gente, das oito maiores diferenças encontradas nesses dois métodos, seis estão somente relacionadas com as denominações afro-americanas nos Estados Unidos. africanos afro-americanas denominações afro-americanas 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 do not call themselves evangelicals os afro-americanos não se chamam de evangelicais porque para eles o evangelicalismo é para os brancos apesar de que a teologia pode ser muito parecida então a interseção mundial vai os considerar evangelicais pelas crenças que eles têm mas nós não consideramos porque eles não se identificam eles não têm essa autodefinição outra grande diferença está nas igrejas nos lares na China a interseção mundial os considera mais evangelicais do que nós mas nós estamos em contato com vários acadêmicos chineses que estão nos contando que cada vez mais os chineses estão usando essa palavra então se nós decidimos por exemplo que todas as igrejas nos lares na China são evangelicais nós poderíamos ter de um dia para a noite 60 milhões a mais de evangelicais no mundo então aqui a gente tem uma tabela desses evangelicais ao redor do mundo veja que a África tem muito mais do que a Europa e a Europa que foi o centro desse evangelicalismo e também a América Latina e a Europa tem uma porcentagem menor e aqui são países com os mais evangelicos 1910 1970 e 2020 São os países com o maior número desses evangelicais no século 1910 depois 1970 depois 2010 Então olha a Grã-Bretanha que ela era segundo no 1910 e 1970 Mas aí eles caíram e agora países do sul global estão no topo A Nigéria não estava nem na lista em 1910 Mas agora está em segundo lugar E África do Sul estava ganhando mais pessoas em 1970 Mas aí nem entrou em 2010 Então isso é um indicativo do que está acontecendo no evangelismo Então isso é um indicativo do que está acontecendo no evangelicalismo global Agora o Todd vai falar sobre os pentecostais ok ok if we forget to mention it as you know there is overlap between pentecostals and evangelicals right because Assemblies of God is a major pentecostal denomination that identifies itself as evangelical Mila Existe existe uma sobreposição aí ele está explicando uma situação Vamos lembrar que existe uma sobreposição entre pentecostais e evangelicais porque eles vão se identificar como evangelicais e pentecostais Nós temos uma tabela novinha no livro Nós mostramos em quais partes o protestantismo é maior do que o pentecostalismo Aquele grande quadrado lá no fundo é o maior quadrado ali quadrante seria os pentecostais e os batistas anglicanos outros E os batistas anglicanos outros In the break otherwise people not pay attention Yeah in the break Yeah Okay Okay Very quickly we will go through pentecostals Now when we say pentecostal we mean pentecostal and charismatic Okay Então nós vamos rapidamente ver os pentecostais Quando eu digo pentecostal eu estou me referindo ao pentecostal e ao carismático And we call them sometimes a maioria estão no sul global And some more percentage You can see that in some places where there are very few Christians renewalists are the highest percentage New Christians In alguns lugares Pentecostals Pentecostals That's That's Yeah Okay Got it Alright Forget this Okay So three types of Pentecostals First the classical Pentecostals And And know these Assemblies of God Four Square and Church of God in Christ Most of these are from the Azusa Street Revival and Forward And they have spread all over the world 94 million All the figures that we're giving are for 2010 So maybe 98 million now Okay Brazil is a very important place for classical Pentecostal Brazil is a very important for the Pentecostals classical Assemblies of God here in Rio I think in Rio of Janeiro here is a photo And the number one country for classical Pentecostals is Brazil The number one of the United States And that's where they got started but it's already three times bigger in Brazil Okay Second We can ask questions in a minute Second Second type are charismatics in the mainline traditions So you see Roman Catholic Lutherans Presbyterians Anglicans Orthodox Inside Oh Desculpe Inside Inside Self Identified Inside But not as Pentecostals Only as Charismatics We call them the Charismatics Second Existem alguns católicos luteranos presterianos anglicanos e ortodoxos que hoje se identificariam como carismáticos Alguns So these are different than the first type different So these group here is different from the first group But are they part of your number of Pentecostals They're part of the total number of renewalists Eles não estão dentro do número dos pentecostais que ele apresentou Eles estão dentro do número dos avivados Total Desculpa dos renovados Clássicos 94 million This is twice as big These are in the type that he showed those pentecostals classic These charismatics are double population double Okay and these are inside of these traditions and the largest are the Catholic Charismatics and there are Orthodox This is in Cairo Okay Anybody been in Cairo So the cave churches in Cairo Orthodox Christians Coptic Orthodox Christians 3,000 Charismatics They have healings They say They say They say Yeah Healings and so on Okay But the number one country is Brazil Mostly Catholics And again United States Second So that's the second type Third type bigger again So these are independent churches Okay Chinese African Independent Vineyard As igrejas nos lares chinesas As igrejas africanas Okay Chinese house churches These are meeting in a cave 1,000 people inside a cave But and they practice healing and spiritual warfare So there a battle spiritual cura everything is part of the practice of African independent churches All over Africa and even white charismatics like vineyard vineyard and also movements among Hindus Muslims Buddhists So gente aí não entrou mas esse que seria o insiders movement Isso aí é um insiders movement Okay Yes Some are insiders Some are a little different Então Okay Então esses são esses cristãos escondidos aí que estão a maioria entre os hindus os muçulmanos e os budistas Okay So much variety in the third type Existe uma variedade Dentro dessa terceira categoria a gente observa uma variedade maior China has the most this time Brazil number four China tem maior A China tem maior Okay So three types Os novos neo carismáticos alguns que ele falou alguns Ele está falando que não são todos do insiders movement que são carismáticos não são todos mas a maioria mas não são todos Eles identificam assim Os pentecostais os carismáticos os carismáticos os renovados ali o maior e os católicos os independentes Ele acha que os neopentecostais no Brasil entram na categoria dos neocarismáticos Existem muitos rótulos mas ninguém concorda Mas eles são muito corajosos Pentecostais carismáticos independent carismáticos Ok Talvez não neocarismáticos mas carismáticos independentes Os neocarismáticos ali neopentecostais desculpa Então aí acabou essa parte